Nossa! Ult! Receba minha ult, Cassino! Toma! Toma! Oh! 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 Toma! Que isso! Toma! 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 Nossa Senhora, Alec! Sim, mano! Finalmente eu descobri um novo jogo de luta totalmente diferente de qualquer coisa que você tenha visto no Roblox. Basicamente, o jogo aqui é baseado no anime Hajime no Ipo. É um anime muito brabo, eu nunca vi, mas eu sei que é muito brabo. Talvez um dos melhores nesse quesito de porradaria. E basicamente, nesse vídeo aqui, eu caí na porrada com meu amigo e consegui muito dinheiro com as lutas. Ok, mano! Já estou aqui no jogo, então basicamente o que eu vou estar fazendo é nada mais nada menos que estar roletando o meu estilo de luta. Mas antes, eu vou estar colocando os códigos pra poder estar conseguindo spin, né meu parceiro? Então, simplesmente, bora estar colocando o primeiro código, 150k, 15 spins, coisa linda de papai. Bora estar colocando o próximo aqui pra ver se vai estar pegando, no caso o Runcad, eu acho que está exatamente 15 spins, coisa linda demais. Será que esse aqui está pegando? Não, esse aqui não está pegando porque esse aqui é basicamente de like, então faz sentido não pegar. Mas é isso, bora estar colocando o próximo. Esse aqui funcionou, 5 spins, Vapo Vapo no Mi. E agora o próximo dá muito dinheiro, tipo, muito dinheiro. Como se eu tiver o vídeo, eu acabei de ganhar 2 mil reais. E tipo assim, dinheiro nesse jogo até que é realmente bem importante porque dá pra comprar umas skinszinhas muito da hora mesmo, meu parceiro. Ok, aqui em loja basicamente eu posso estar comprando luva e meio que uma entrada. No caso, eu não sei se eu compro uma luva ou uma entrada, mano. Eu realmente estou um pouco indeciso quanto a isso. Estoico, você não está aqui para brincar. E eu vou estar comprando isso aqui, caga. Eu vou estar comprando esse estoico aqui. Por quê? Eu não faço ideia do que seja isso. Não faço a menor ideia, mas parece interessante. Enfim, bora estar girando o nosso estilo de luta atual, que a gente basicamente está com o mais comum do jogo, que é o estilo básico. Bora estar girando porque tem raro, mítico e lendário. Tem muitos estilos de lutas, como você pode ver. E simplesmente, bora estar testando aqui. Bora estar vendo se eu pego pelo menos um mítico. Simplesmente caguei. Eu vou tentar pegar um mítico, eu tenho 40 spins. Então eu confio, é 9%. Não é tão difícil assim. Também não é tão fácil. Mas eu confio que eu vou estar pegando um míticozinho aí. Então vambora. Talvez até um lendário. Peguei trapaceiro. Trapaceiro talvez seja interessante. Tá, eu me interessei por esse nome. Então eu vou estar testando. Eu não sei o que muda exatamente. Eu acho que é só o estilo meio que de bater que fica diferenciado. Eu vou até perguntar para esse meu amigo, que eu já vi que ele é pro play. Mas, enfim, deixa eu estar passando o vapo nele aqui. Porque ele é muito bom mesmo. Oxe, eu dou um pulinho maior de coisa, mano. Pô, ele é muito bom. Ele é muito bom no que faz. Calma aí. Opa! Parece que alguém foi tapeado, não é mesmo? Calma aí. Vem aqui, ó. Ó! Ah, tá. Entendi, pô. Não muda muita coisa não. Mas vai se lascar. Esse menor é muito bom. Esse menor é um dos maiores pro plays que eu já vi, tá? Ih, vai ficar sem energia. Ó, ó. Mano, ele é muito bom em acertar o hit na hora certa, cara. Vai cagar no mato. Mas ok, bora. Calmou. Quando ele vem atacar, ele se mente, leva no meio da cara e toma, meu parceiro. Vem atacar de novo pra tu ver. Vem, vem, vem. Então, toma. Eita, eu que tomei. Meu amigo, eu que tomei bonito. Eu que tomei bonito, tá? Opa. 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 Parece que tu levou, não é mesmo? Então já vem aqui. Eita, fiquei sem energia. Fui afobado. Calmou, 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 calmou. Ok. Nossa, aí lascou. Aí lascou bonito. Aí lascou bonito. Aí lascou bonito. Aí lascou bonito, tá? Eita, toma esse desvio aí, mortal. Simplesmente, ele vai vir agora aqui, ó. Não, não veio. Pensei que ele ia vir. Mas agora ele veio. Não. Para. Para imediatamente. Toma. Então tu toma esse socão aí no meio da cara. Safe. Receba. Não, ele tava defendendo. Eu usei a ult. A ult deveria ser muito magnífica a ult desse meu boneco aqui. Isso é um fato inegável. Isso é um fato inegável. Nossa, eu fiquei sem energia. Que bobeirástica que eu dei aqui. Tá, tá safe, tá safe. O quê? It's so impossible, bro. Come on, eu. Toma. Dá pra trás aqui. Ih, qual foi? Lá desce pra trás. Sem maldade aí, beleza? Calma aí, calma aí, calma aí. Ok. Ataque. Que isso? Eu não sabia que ele ia quebrar a defesa. Nossa senhora. Alec filha, mãe, cara. Ok. Arranquei metade da vida dele. Um pouco mais da metade, no caso. Eu acho. Pensei que já tinha quebrado a defesa dele. Jamais não deu muito certo, não. Quebrado a defesa. Que isso? Ele me acertou. Pensei que não ia acertar nessa distância. Que filha da mãe? Opa, 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 opa. Calmou, meu amigo. Calmou, cara? Que isso, mano? Para que essa agressividade toda comigo, mano? Toma aí, no meio da cara também. Calma aí. Já vem aqui. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Calmou, calmou, calmou. Que de vez da ult, Cassino. Toma. Eita, foi gênio. O cara foi gênio. O cara foi gênio. O cara foi gênio da Matrix, mano. Quebrou minha defesa aí no filho da mãe. Não, eu tenho que tirar uma vida dele. Pera aí. Não, não, não. Eu não aceito morrer até realizar meu sono, tá ligado? Meu nome é... Toma. Nossa. Ah, eu queria ultar, mas não consegui. Vai, cara. Queria muito, tá? Vambora. Receba. Eu não vou zoar muito, tá ligado? Porque provavelmente eu vou de beijo, beleza? Agora que eu zoei ele, ele vai ficar com o ódio no coração e vai querer me destruir. Calma que ele tá escrevendo. Obrigado, meu... Ah lá. Me esculachou, filho. Que que é isso, mano? Ok, agora... Agora é obrigação minha a ganhar dele, tá ligado? O cara me esculachou aqui, tá ligado? Me chamou de ruim ao vivo aqui, com outras palavras. Então, não vai ter jeito. Tem que passar o papo nele. Não vai ter jeito. Tu vai levar... Todos os riscos possíveis. No meio da boca agora, tá ligado? Tá ligado? Vem, vem, pato. Toma! Eita! Receba, Cassino, minha ult aí, ó. Simplesmente... Rebeca, tá ligado? Rebeca, mano. Ó o trapaceiro aí, ó. Simplesmente surge embaixo. Dá um socão no meio da cara. Que que é isso, filho? O cara levou a ult no meio da boca agora. Por essa ele não esperava que eu ia usar a ult simplesmente do nada. Então, já toma aí de novo, tá ligado? Já toma aí minha ult de novo pra ficar esperto. Não vou dar muito espaço para o meu inimigo pensar aqui, tá ligado? Eita! O cara foi gênio. O cara foi gênio da Matrix. Toma! Ó, ó. Vai ser só botão direito na... Na caroça, tá ligado? Só botão direito na caroça dele aqui, ó. Toma! Toma! E... Toma de novo! E... Toma de novo! Que que é isso? Vambora, filho! Vambora! Vambora, vambora com tudo pra cima dele aqui. Porque isso aqui é um dos maiores rivais que eu já enfrentei na minha vida, beleza? Vambora com tudo. Pô, aquela ult parece que eu vou ter que jogar a sério. Ih, lascou o cara. Hum, o cara vai ativar. O cara vai ativar o Shinto Superior. O cara... O cara ativou. O cara ativou rápido. Nossa, agora lascou. Calma, calma. Deixa eu fugir aí, cara. Não. O cara tá me prendendo na parede. Isso aí não vale não, tá? Isso aí não vale, tá ligado? Não vale não. Até reportar ele aqui, ó. Tá ligado? Só que eu não vou não consober isso, né? Ok. Vou ter que ativar o Shinto Superior aqui contra ele, tá ligado? Não vai ter muito jeito. Vou ter que ativar o Shinto Superior. Vem aqui, ó. Toma aí. Toma. Ok. Vou ter que ativar o Shinto Superior. Não vai ter muito jeito contra ele. Vai ter que ser só... Calma. Eu tô ficando louco, mano. Tô ficando louco batendo contra ele aqui. Eita, eu larguei. Ainda bem que ele não me destruiu na porrada. Toma. Seu minha... Oh, my goodness, bro. Pô, era... Essa ult era a minha chance de brilhar, mano. E eu perdi. Não é possível. Ok, tá safe. Tá safe. Parou, 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 parou. Para tudo, carica, mano. Não é possível. O cara tem soco infinito, pô. Vai cagar no mato, mano. Ok, esse BBP foi muito louco. Simplesmente foi um caos. Mas foi muito bom. Eu vou estar trocando. Meu estilo luta. E tá indo mais uma revanche com ele aqui. Simplesmente pra estar passando ali o vapo. Porque não vai ter jeito. Pera aí. Aqui, acabei de ameaçar ele. Então, vamos embora aqui. Simplesmente tá girando. O cara mandou um ok. Esse cara aqui, mano. Eu vou ter que passar ali o vapo nele, tá ligado? Não vai ter muito jeito. Vou ter que passar ali o vapo. E não aceito abaixo de mítico, beleza? Eu não aceito abaixo de mítico. Vou trocar de novo aqui. Eu não aceito abaixo de mítico. Porque pra arregaçar ele, eu vou ter que pegar um míticozinho aqui do bravo, tá ligado? Que aí eu passo o vapo. Simplesmente. Vamos embora. Gira de novo aqui. Simplesmente. Eu não sei qual a diferença muito entre os estilos de luta. Mas esse meu estilos de luta aqui, no caso, é o do trapaceiro. Eu gostei muito. Simplesmente saca rolhas, mano. Que merda será que é esse estilos de luta? Não faço a menor ideia. Mas bora tá trocando aqui. Porque eu quero muito um estilos de luta. Pelo menos mítico. Mas eu aceito muito bem também um lendário, tá ligado? Ô, Ipo! GG! Eu pego do protagonista, Cassino! Vambora, mano! Ok. Acabei de pegar do protagonista. E agora não tem pra ninguém. Então, vambora, meu parceiro. Bora tá vendo aqui o que vai mudar nesse estilos de luta. Então, não sei ao certo. Daqui a pouco eu vou tá perguntando pra ele. Mas, no caso, bora tá testando. Porque eu peguei simplesmente o do protagonista. E agora não vai ter pra ninguém, tá ligado? Mano, o que será que esse meu estilos de luta muda, hein? O quê? Sai fogo lá, minha mão! Oh, my goodness! Ok, vambora, vambora. Ok, ele voltou. E simplesmente, bora tá inicializando a nossa porradaria aqui. Porque simplesmente, agora, eu passo ele o vapo, tá? Hum, perigoso. Vambora, então. Vambora. Então, tu vem, meu parceiro. Então, tu já toma aí, tá ligado? Já toma aí outro soco no meio da boca. Simplesmente. Ele vai vir aqui, ó. E já. Opa, foi gênio, foi gênio. Ele foi gênio. Então, tu vem. Então, tu vem. Então, tu vem. Calmou, calmou, calmou. Então, tu vem. Essa tu não esperava, né? Calma aí. Calma aí. Nossa, essa ele esperava, talvez. Porque ele acabou de desviar aqui do meu bagulho, tá ligado? Mas essa aqui tu não esperava. O quê? Ele esperava muito isso, cara. O cara... Nossa, era pra ter atacado ele. Aí, eu consegui atacar ainda. Boa. Vem aqui. Nossa, o cara foi gênio. O cara foi... Nossa, eu não consegui desviar. Que nem ele desviou do meu naquela hora. Vai cagar no mato. Calma, calma, calma. Vou ter que esperar um pouquinho pra minha defesa recuperar, tá ligado? E agora vem. Nossa, calma aí. Eu fui um tanto quanto afobado. Mas tá safe. Vai acabar ficando sem energia. E aí, é quando eu te amasso, tá ligado? Te amasso, filho. Toma. Eita, eu que fiquei sem energia agora, meu amigo. Calma aí. Nossa, eu que levei. Vai cagar no mato. Calma aí. Ih, vai ficar sem energia. Ih, vai ficar sem energia. Toma aí, ó. Calma. Tá safe, tá safe, tá safe. Olha isso, olha isso, olha isso. Para aí, mano. Para aí, cara. Olha, ativou o hack, mano. Certeza. Só que não, ele não ativou o hack, não. Mas, agora... Calma aí, que eu fui muito afobado agora. Calma aí. Bora se acalmar, né? Porque não adianta muito afobado nesse jogo. Já percebi isso, tá ligado? Não adianta muito. Não adianta muito, tá ligado? Nossa. Ult. Receba a minha ult, Cassino. Toma. Toma. Ó, 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 ó. Toma. Que isso? Toma, 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 toma. Nossa senhora, Alec. Receba. Simplesmente tomou muito. Meu Deus, até escrevi tudo errado, filho. Simplesmente... Olha a minha vida. Não, eu quero que vou... Que que é isso, Dom? Vai cagar. Simplesmente o cara levantou para me dar um peteleco e mandar eu abaixar a bola. Vai cagar. Isso aqui foi muito bom. Simplesmente isso aqui foi lendário. Lendário. Toma. Toma aí, ó. Já toma de novo. Já toma de novo. Ok. Ok, ok. Agora eu dou um 10 para trás. Quando sou nem beijo. Agora eu já dou um 10 para frente. Aqui, ó. Já emendando um aqui. Nossa. Toma, devia ir na ult, Cassino. Eu devia ir na ult do maluco. Toma. Toma. Eu quebrei a defesa dele, mas em compensação eu fiquei sem energia. Então vai cagar. Tá safe. Nossa, não tá muito safe não, tá ligado? Não tá muito safe não, tá ligado? Não tá muito safe. Não tá muito safe. Não tá muito bacana isso aqui. Deu uma lagadinha, mas tá safe quanto a isso. Calma. Toma aí. Para ficar tranquilo. Ele levou aqui no meio da boca. Vai levar outro e vai levar outro de novo para ficar esperto. Ó, não corre de mim não. Não corre de mim não que tu vai levar. Ó, não corre não, hein? Pô, agora eu realmente fui bem afobado. Já falei que eu fui afobado mais 10 vezes e continuo sendo. É algo para se impressionar. Nossa, ele defendeu. Ele defendeu meu ult. Dei mole. Dei molésimo. Vai cagar no mato. Tá tranquilo, tá favorável. Toma. Opa, opa. Ih, ó lá. Opa, nada. Ele deviu também. Vai cagar no mato. Pensei que eu tinha sido gênio aqui, mas ele também deviu. Nossa, ele foi pró. Nossa, ele foi pró. Nossa, ele foi muito pró. Nossa, ele foi muito pró, filho. Que até passa muito cassino, cara. Pela da mãe demais, mano. Tá safe, tá safe, tá safe. Tá com um pedro de vida. Mas provavelmente ele tá com a ult. Porque ele tem cara de quem não usou a ult, tá ligado? Ele tem muita cara disso. Ele realmente tem cara disso. De quem simplesmente não usou a ult. E desviou da minha ult. Pô, ia finalizar ele com o chave de ouro agora. Vai cagar. Ia finalizar ele lindo agora. Ia finalizar ele lindo. Olha só pra ficar esperto. Nossa. Toma. Toma, filho. Toma. Tu precisava disso, né? Tu precisava. Não é possível que tu ia ficar vivo durante todo esse tempo, né? Mas vambora aqui. Eu não sei quanto de vida ele tem, mas eu acho que tá de igual pra igual. Acho que quem morrer agora acaba. Então vambora que agora a batalha vai ser de nível. Simplesmente vem aqui, ó. Ih. Ó, ó. Diz norte ele, tá ligado? O bagulho é diz nortear o adversário. Que vem aqui pra um lado, vem pro outro e toma. Não deu muito certo esse vem pro lado e vem pro outro, não. Nossa, devia ir dar ult. Toma. Toma no meio da ca... Toma aí, filho. Tá brincando, né? Tu tá brincando, ué. Ok, tu vai ficar sem energia daqui a pouquinho. E aí vai ser quanto tu vai levar, tá ligado? Então tu toma aí, só pra ficar esperto. Então já toma aí, tá ligado? Pra ficar esperto. Aí já toma aí de novo, tá ligado? Aí já vem aqui, ó. Nossa, eu pensei que ele ia parar de defender, cara. Pensei que ele ia dar um mole de parar de defender e aí ele ia levar muito. Simplesmente. O que foi isso? Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Parou, Cassino. Parou aí, mano. Ô, ele defendeu. Pô, eu jurava que ia acertar ult. Eu jurava muito que ia acertar ult. Eu jurava muito que ia acertar ult. Toma. Ok. Toma. Ok. Uou! Ah, pensei que ele ia parar de defender na hora, cara. Igual ele tava fazendo antes. Por que tu não continuou com o teu erro, filho? Toma aí de novo. Toma, filho. E toma. Eita, pera. Quase que eu levei a ult. Vai cagar. Se eu levar essa ult, eu choro muito, tá? Se eu levar essa ult, eu não durmo hoje, provavelmente. Aí tu... Que? Gênio? Toma! É isso que eu tô falando, pô. É isso. É isso que eu tô falando. Receba. Toma, toma. Receba. Ok, vambora. Ok, ok. Lembrando que eu tô com o estilo lobo aqui, tá ligado? E o estilo lobo é simplesmente fenômeno, aparentemente. Ok, calma. Calma aí, calma aí. Que eu não posso vacilar também, não? Se eu vacilar, eu acabo me lascando bonito. Calmou, calmou, calmou. Ele tá com mais ou menos pouca estamina. Não tá com muita pouca estamina, não tá ligado? Tá até com bastante, na real. Para não pensar agora. Mas vambora aqui. Porque simplesmente, eu tenho meio que dois M2. No caso, dois... Duas chances de acertar o botão direito nele. E tá quebrando a defesa, bonitamente. Simplesmente vem aqui, ó. Calmou, calmou, calmou. Calmou, calmou, calmou. Vem cá. Toma. Opa, opa. Foi gênio. Menor foi gênio. Menor foi gênio. Menor foi muito gênio. Cassino. Ok, ok. Safe, safe, safe. Toma. Hum, foi afobado. Foi um tanto quanto afobado agora. Devo admitir isso. Para a população brasileira, né? Vambora. Calma aí. Toma. Aí ele vai vir, ó. Aí ele vai tomar. Ele não veio. Toma. O quê? Gênio. O menor foi gênio, Cassino. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Nossa senhora. Seu safado. Nossa senhora, Lec. Tá safe, tá safe, tá safe. Tô com um pinguello de vida, mas eu confio que dá pra ganhar nele, tá ligado? Ó. Tenso, realmente tenso mesmo, tá ligado? Filha da mãe, não é possível eu quase cair da cadeira com esse suco dele. Mas tá safe, tá safe, tá safe. O menor sabe jogar, mas infelizmente aqui, tá ligado? Tu tem que entender que aqui é o único e verdadeiro Dragonborn. Então já vem aqui, já. Toma. Dois. Que isso? Toma. Receba, Cassino. Ok, vambora. Vambora. Ele não conseguiu arrancar muito a vida minha. Basicamente arrancou a mesma quantidade que ele tava de vida. Então tá bem tranquilo quanto a isso. Ó, 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 ó. Ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Ó como é que ele é, ó. Calma, calma, calma. Nossa, filha da mãe. Toma. Tá safe, tá safe, tá safe. Toma. Receba minha ult, Cassino do Lobo. Ó, ó, ó. Toma, só socão. Que isso? Eita pega, doidão. Cassino. Rebeca, mano. Rebeca demais. Ó. Ele vai ficar meio desnorteado. Indo pro lado, indo pro outro, indo pro lado, indo pro outro. E toma. Ó. Ele ficou meio desnorteado. Ele já tá meio, já tá meio, ele já tá meio nervoso, tá ligado? Isso é um fato. Já dá pra perceber na movimentação do boneco dele. Ó. Na verdade quem tá nervoso aparentemente sou eu, né? Porque ele tá me arregaçando aqui. Vai cagar no mato. Calma aí. Então tu toma, então tu toma, então tu toma. Então tu toma de novo. Aí tu já toma de novo. Não deu certo. Ele andou pra trás, foi safadinho. Então tu toma. Opa. Então tu toma. Então tu toma. Então tu toma. Então tu toma. Ok. Filha da mãe. Então tu toma. Ok. Então tu toma. Calma aí. Então tu toma. Ok. Aí eu dou um desco pra trás, só pra ficar tranquilo. Aí eu já dou um pra frente, enquanto ando pra trás. Ó. Dei pra frente. E qual foi, cara? Simplesmente toma. Ok. Toma. Toma. Aí. Toma aqui de novo. Aí eu vou... Toma de novo, tá ligado? E só vai nesse socão, tá ligado? Só vai nesse socão aqui, ó. Botão direito na cara dele. Simplesmente. Receba. Já vem aqui, já. Toma de novo, tá ligado? Não deu muito certo. Ele tava descosta pra mim, mas ainda assim consigo passar ali o valpo dele. Ok, ok. Safe. Toma. 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 Já vem aqui, já. Toma de novo, tá ligado? Já vem aqui, já. E toma de novo, tá ligado? Já vem aqui, já. Toma de novo, tá ligado? Vem aqui, já. Toma. Já vem aqui, já. Toma de novo, tá ligado? Não deu muito certo. Calma. Calmou, calmou, calmou. Não vai ultar na minha cara desse jeito, não. Não vai ultar na minha cara desse jeito. E toma, filho. Receba. Calico, mano. Ai, calica. O ovo chato demais. Muito bom. Simplesmente. É daqui, já. Toma, 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 toma. Toma de novo. Toma de novo. Toma de... Ó. Opa, opa, opa. Calmou, calmou, calmou. Nossa. Aí tu foi. Toma. Nossa. Não, 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 não. Parou. Parou. Caraca, não é possível. Eu já tava com a minha ulti doido. Vai cagar no mato, sô. Vai cagar no mato.com.br. Acho que vou perder de novo. Será? Eis a questão, hein? Eis a questão, hein? Eis a questão, hein? Eis a questão, hein? Toma. Aí, toma de novo. Opa, foi gênio, foi gênio, foi gênio. Vou me acalmar aqui, tá ligado? Olha aqui, ó. Toma. Só pra ficar estivar, tá ligado? Já. Opa, foi gênio, foi gênio. Foi gênio. Deu admitir que tu foi gênio. Aí tu vai levar só o botão direito. Aí tu vai levar só o botão direito. E toma. Receba. Que que é isso? Receba, mano. Eu joguei muito agora, mano. Simplesmente o Wolf é muito quebrado. Vambora, meu parceiro. Vambora. O Wolf é realmente muito quebrado. O que foi isso agora? Eu realmente não sei. O Wolf é uma das coisas mais quebradas que eu já vi. E vai se lascar. Foi realmente muito bom isso aqui. E bem, mano. É basicamente isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Basicamente, passei-lhe o vapo no meu amigo aqui. Aisho Edu. Que é o meu amigo aqui no Roblox. Ele sabe lutar muito nesse jogo. Ele é realmente pró. Eu que acabei ativando o instinto superior ali, tá ligado? Tipo Super Saiyajin. Evoluindo enquanto batalho. E acabei ganhando dele. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado disso, já deixa esse likezão bolado aí, meu parceiro. Porque isso aqui foi muito da hora mesmo. Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto em um jogo no Roblox. Realmente foi insano. Aí na tela provavelmente eu vou estar colocando um videozinho de um outro jogo. Também muito bom aqui no Roblox. Que eu estou até que bastante viciadinho. Estou jogando bastante. Então já clica aí para você estar vendo. E por hoje é só. Se inscrever e ativar o cirilo rumo a nossa meta de quem me inscrito. Valeu, falou e fui.